Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, bom dia! Vamos juntos sorrir para a vida? Começando mais uma semana, é Deus que nos dá esse presente. Acordar e logo de manhã poder contemplar as maravilhas de Deus. Isso mesmo! Vamos agradecer a Deus por mais esse dia e vamos encarar este dia com muito otimismo, com muita fé, com muita esperança porque é dia de nós evangelizarmos. Nós sim! Eu vou evangelizar, você vai evangelizar com a sua vida. É a missão de todos nós. Somos batizados e Deus nos chama a levar a boa nova do Evangelho a tantas pessoas, a levar esse amor que Ele derrama sobre nós todos os dias. Então ame mais, perdoe mais, creia mais em Deus e faça da sua vida onde quer que você esteja, uma vida mais feliz. Porque não importa o lugar onde você está, importa o que você carrega no coração. Então se você carrega a presença de Deus, o Espírito Santo, o amor, a paz, tudo à sua volta vai se transformar em bênçãos e graças. E eu sei muito bem do que eu estou falando. Estou dizendo a você que é uma experiência da minha vida. Às vezes, a gente olha assim no Facebook do pessoal, por exemplo, e vê um está lá na Europa, o outro está nos Estados Unidos, o outro está não sei na onde. E a gente fala, nossa, eu não sou feliz. Eu digo para você, não importa onde você esteja, a felicidade acontece quando nós semeamos o amor. Não depende de onde estamos nem o que estamos fazendo. Depende da nossa aceitação com alegria, desta aceitação da presença de Deus e transformar as realidades da nossa vida. Você vai ser feliz de verdade quando não faltar amor na sua vida. E aqui no Sorrindo para a Vida, eu vou apresentando quem estará conosco nesta manhã. Eu, para quem está no rádio, não sei se você sabe, eu sou Adriana Pereira. Quanto tempo estou na Canção Nova? Mais de 25 anos, graças a Deus. Então, um abraço a você que me conhece desde os tempos do rádio, do Manhã Viva no rádio. Tem gente que conheceu a Canção Nova em pouco tempo, falou, ah, Manhã Viva é da televisão, Adriana errou, não. Manhã Viva começou no rádio, Sorrindo para a Vida começou na rádio. Eu sou do tempo da rádio, há mais de 25 anos. Aqui do meu lado, Padre Marcos Pola, que seja bem-vindo, da comunidade Canção Nova, em missão, agora indo para São José dos Campos, né, Padre? Cheguei de Roma, já estou indo para São José dos Campos, graças a Deus. Uma alegria, Adriana, estarmos juntos, aqui no Sorrindo para a Vida, para meditarmos a Palavra de Deus, né? Tem intuito esse programa de meditarmos a Palavra de Deus, de orarmos, de levar você a uma experiência com a Graça de Deus. Acabei de chegar aqui e foi me perguntado qual a Palavra que nós íamos meditar. E eu respondi, a Palavra de Deus, né? É lógico que brincando, né? Nós vamos meditar a Palavra de Efésios, capítulo 6, o versículo 10, ao versículo 18. Efésios 6, 10, 18, que vai falar do combate espiritual. Hoje nós celebramos o batismo do Senhor e nós sabemos que nós também, por graça de Deus, somos batizados e, a partir do nosso batismo, começa um tempo novo na nossa vida, tempo de graça, mas também começa um combate espiritual. Por isso vamos meditar sobre o combate espiritual. Tenha certeza que vai ser um momento de graça essa meditação e um momento de fortalecimento também para a nossa fé. Muito bom estarmos juntos e muito bom estar vocês sintonizados aí pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Este momento de graça, momento onde nós paramos para mergulhar na nossa experiência com Deus. Que Deus possa nos abençoar neste momento, possa pegar aí a sua palavra, já possa ir separando aí, Efésios 6, do 10 ao 18. Bom dia, Deus abençoe. Deus é boa. Cassiano Meirelles, eu fico com você. Bom dia. Sempre alegre, sempre tão dinâmico. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Adriana. Muito bom dia, uma alegria poder estar aqui com essa família maravilhosa. Somos famílios, somos irmãos. Bom dia para você que está em casa, povo de Deus amado, querido. Hoje é segunda-feira, que bom, né? Graças a Deus, mais um dia abençoado da nossa vida. Sabe que eu sempre, eu coloco como uma das bases da minha vida uma frase, uma palavra de Dom Bosco. O Dom Bosco tem uma frase, o Dom Bosco diz assim, que a pessoa que é alegre, o demônio tem medo de gente que é alegre. Verdade. Então você, ó, abre o dentão aí, dá um sorriso, alegria para a sua vida, manda esse mal embora aí, porque senão, né, porque aquela coisa triste, meio desanimada. Não, alegria, vamos ver a vida. Hoje é segunda-feira, a semana é começando. E, Adriano, queria me dar um abraço rapidinho aqui, ó, meio segundo aí. Um abraço especial para você aí, de... Agora fugiu, ó. Taquaritinga do Norte, do Pernambique. Eu estava lembrando tanta coisa na minha cabeça aqui. Povo querido, Taquaritinga do Norte, nesta semana, sexta-feira, dia 12, estaria aí na festa de Santo Amaro. Eu nunca fui numa festa de Santo Amaro, padre. Vai ser a primeira vez, festa de Santo Amaro. Vai ser forte. É, vai ser bom, hein, então. Lá em Taquaritinga do Norte, fazendo um grande show aí, o padre Ivemar, povo querido aí, ó, do Pernambuco, aquela região ali, Santa Cruz, o Capibaribe, Itutama, e por aí vai, né? Povo bom, né, Renato? A Renata estava lá, está indo gravar, tá? Luciano, você com essa animação, com esse cabelo novo, vai ser... Ó, aqui, ó, você viu que eu dei uma tombada nele um pouquinho para cá, porque eu estava meio arrepiado e o povo estava colocando meio o que estava dizendo, calopsita, né? Até comprei uma calopsita para botar lá em casa, me homenagem. Mas eu dei uma tombada nele do lado, assim, vai ficar bom. Ó, um grande beijo para vocês, povo maravilhoso. Estou muito feliz de poder estar aqui, para a gente rezar nesta manhã. Coisa boa. E aí, tudo bem, Sapo? Maravilha, maravilha. Se o demônio tem medo de gente alegre, então, perto de mim, vai ser difícil. Ele está a quilômetros de distância de mim, né? Maravilha. Aproveitar também e mandar um abraço lá para uma família maravilhosa de Volta Redonda, que esteve em casa ontem. A gente está fazendo toda a logística do CD que vai sair aí. O Adriano, seu filho, seu esposo estiveram ontem. Adriano, um abraço aí, não esqueci. Maravilha. Fazer um CD chique aí, mais um CD para chegar no coração das pessoas. Melhor CD, é o melhor estúdio do Brasil. Melhor estúdio do Brasil. Sapo ser ele. Se você quiser gravar seu CD, fale comigo, que a gente sempre dá um jeitinho, tá? A gente dá um jeitinho para quem precisa. Eu fiz um estúdio, Adriano, para ajudar as pessoas que precisam gravar e não têm condições. Então, eu estou aqui para ajudar. Logicamente, que tem uma despesazinha aqui, um negocinho ali, mas é coisinha pouca, só para ajudar as pessoas. Eu sempre digo, aqui, o meu estúdio é uma extensão da Canção Nova, né? É isso aí. Maravilha. Inclusive, eu estive com o Eto hoje e ele falou que vai lá em casa fazer uma visita no meu estúdio. É isso aí. Maravilha. Tem que fazer um café especial para ele, né? Eu digo mais. Eu digo, sim, que nós estamos a serviço da evangelização. Então, tudo que nós fazemos é para que a Palavra de Deus seja conhecida. A Canção Nova é assim. Tanto na nossa missão pessoal, como na nossa missão como comunidade de Canção Nova. E você, que se associa, que se torna um sócio da Canção Nova, você não é um sócio de um clube, né? Não é clube. Não, não. Não. Você se está se associando à evangelização. Você se torna um sócio evangelizador. Você vai evangelizar com a Canção Nova. Você vai levar a Palavra de Deus. Aí você vai dizer, não sei falar, eu não consigo falar, eu não entendo muito bem essas coisas da igreja. Como é que faz? Aí eu digo para você assim, é simples. Evangelize com a Canção Nova. Nos ajude a falar por você. Nós somos os tagarelas, né? Os tagarelas, aqueles que falam. Deus nos deu esse dom. E nós nos colocamos a serviço. Ao sapo, Deus deu o dom de tocar, de compor, de fazer arranjos musicais para outras canções que não há dele, mas conseguir fazer com que essa graça aconteça. É assim. Nós estamos a serviço. E você trabalha com a gente. Você se torna um sócio desta evangelização. Levando o nome de Jesus a tantos lugares. Essa é a hora do abraço. Vou mandar o meu abraço também para a Célia. Ela está lá com a mãezinha dela no hospital 10 de julho, onde eu passei 20 dias com a minha mãe também. Passei dias lá muito difíceis, mas ao mesmo tempo muito agradáveis. Por quê? Porque senti o amor e o companheirismo das pessoas que lá estavam. De cada funcionário, de cada enfermeiro e também das famílias que acompanhavam os seus parentes que estavam lá internados. Foi muito bom. Abracei várias pessoas. Pude rezar por várias pessoas lá no hospital 10 de julho, em Pinda. E foi assim, um tempo de bênçãos. Não importava onde eu estava. Se eu estava lá no hospital, a alegria estava comigo, porque Deus estava ali em cada gesto, não só meu, mas das pessoas que estavam ali à volta. Então vamos transformar as realidades à nossa volta? Vamos levar Deus nas pessoas? Então seja um sócio Canção Nova. Todos os dias acompanhe a programação da Canção Nova. E seja mais feliz aonde você estiver, porque você está levando o verdadeiro amor que é Deus. E aqui está Micaele. Tudo bom, Micaele? Bom dia, Adriana. Você nunca vem sozinha, né? Nunca vem sozinha, graças a Deus. Tem um monte de gente aí com você, já participando do Sorrindo pra Vida. Já nessa manhã, bem cedo. Bom dia, bom dia, Padre, Adriana, Sapo, Cassiano. E bom dia você também, que está sempre conosco, Sorrindo pra Vida. Hoje é segunda-feira. Aqui em Cachora Paulista, já amanheceu nublado, um pouco chuvoso. Mas não nos impede de sorrir pra vida nesta manhã. Não tivemos programa quinta, sexta. Estivemos com uma juventude bonita aqui na Canção Nova. O meu abraço a todos os jovens revolucionários neste final de semana, Revolução Jesus, que aconteceu aqui em Cachora Paulista. Mas estamos aqui nessa manhã de segunda-feira. E eu já quero lançar o meu convite a você que está em casa. Mande pra nós o seu pedido de oração, porque esse é um grupo de oração. Nós iniciamos nesta manhã, 8 horas da manhã. Você que estava conosco acompanhando a TV Canção Nova, tivemos a Santa Missa às 7 horas da manhã. E já estamos aqui engatados, sorrindo pra vida no nosso grupo de oração. Então mande pra nós no Facebook, na nossa página no Facebook, facebook.com.br sorrindopravida.cn, no nosso Twitter, arroba sorrindopravida, e também no nosso e-mail, sorrindopravida, arroba cancãonova.com. O seu pedido de oração já estou aqui conectada com você. Já postei a foto dessa bancada maravilhosa, onde você pode interagir conosco nesta manhã. Coisa boa! E eu quero passar agora a mensagem do Papa Francisco. O Papa Francisco, ele sempre nos pede a voltar a nossa vida para a oração. E não só a oração por nós mesmos. E ele diz assim, quando pensamos naqueles que são perseguidos por sua religião, pensamos a Deus por eles, para que possam viver sua fé com toda a liberdade. Olha que lindo! Nós que temos a liberdade de rezar, rezar nos espaços públicos, andar com uma camiseta que tem um crucifixo, andar com uma camiseta com a estampa de Nossa Senhora. Outro dia, uma amiga disse para mim, ai, comprei uma camiseta linda da Canção Nova para dar para minha irmã. Mas ela disse que não podia levar lá para a Europa, onde ela mora, porque lá não pode andar com símbolos religiosos à vista, na cidade onde ela mora. Aquilo, sabe? Nossa, essa realidade está tão perto de nós, já atingindo parentes de amigos nossos, ela não pôde levar a camiseta com a estampa de Nossa Senhora. Porque aonde ela mora, não pode mais. Então o que o Papa nos pede é algo muito importante e urgente. Pode não estar atingindo a nós aqui do Brasil, mas já atinge muitas nações onde os nossos parentes e amigos estão lá e já não podem expressar publicamente a fé e a alegria de ser de Deus. Então vou repetir a farase do Papa para você perceber esse apelo que ele faz a mim e a você. Quando pensamos naqueles que são perseguidos por sua religião. Então precisamos pensar naqueles que são perseguidos por causa da fé. Pensamos a Deus por eles, para que possam viver sua fé com toda liberdade. Então que hoje, Sorrindo para a Vida, esse grupo de oração, como disse a Micaele, lembrou bem, nós somos um grupo de intercessão e de oração e de meditação da Palavra, que nós possamos rezar também hoje por todos aqueles que são perseguidos por causa da sua fé. Aqui também no Brasil. Nós também já estamos sofrendo esse tipo de perseguição. Ainda bem que ainda podemos chegar até você, pelo rádio, pela televisão, pela internet. Ainda bem que ainda podemos rezar assim de forma pública, fazer um grande acampamento de oração para jovens, como fizemos esse final de semana, com pregações fortíssimas, falando sobre temas completamente diferentes da atualidade, diferentes que eu digo assim, contrários ao que a atualidade prega. Falando da santidade, falando do amor verdadeiro, do respeito ao próximo, ao outro, que está ao seu lado. Tão bonito falar da... Tantas mudanças de vida, hein, Adriana? Quantas, padre? Nós que ficamos no confessionário, eu tive a oportunidade de atender, tanto no radical do Revolução Jesus, que é o acampamento começa já na quarta noite com a missa, e acontece na quinta e na sexta, o radical que acontece na fazenda nossa aqui, em torno de 600 jovens que participaram, que acontece lá no meio da fazenda mesmo. Vários módulos, vários grupos separados, no barro, com várias dinâmicas, e aqueles jovens todos enlameados, cheios de barro, vinham para a confissão, mas vinham com o desejo mesmo de mudança de vida. E aquilo era bonito, porque o padre Léo sempre dizia, né, que o jovem na confissão, ele é como quando você abre um saco de batata, despeja. Ele vem mesmo para confessar os seus pecados e com o desejo de mudança de vida. Tanto é que não estava eu, o padre Dereno Zandoná, lá atendendo, nós atendimos, sim, muitos jovens. Eu chegava lá, tipo, uma hora e meia, eu conseguia atender 40, 50 jovens, porque ele vem e confessa os seus pecados e ele tem aquele desejo de mudança de vida. No sábado de manhã, no domingo, nós atendemos ali no confessionário, muitos, muitos jovens com aquele desejo. Isso para dizer que a Canção Nova faz trabalho com muitos grupos, né, na igreja, na renovação, pastorais, mas a juventude não está perdida, né. Pelo contrário, passa-se uma imagem que o jovem está perdido, que não tem mais jeito. Muitos jovens aqui, que já estão na caminhada, né, que caíram, que estavam recomeçando, retomando, mas muitos também deixaram aqui a droga, deixaram a vida errada e começaram um tempo novo aqui, né, começaram um tempo novo aqui neste encontro de final de semana no Revolução Jesus. Por isso que vale a pena. Vale a pena lutar por esta obra de Deus, por isso que vale a pena estar aqui pedindo novamente a você para que a Canção Nova continue evangelizando pelos meios de comunicação, porque quantas pessoas foram atingidas pelas pregações através do meio de comunicação. Eu estava celebrando ontem de manhã uma missa e o Jonathan estava pregando em um intervalo de uma missa para a outra e eu acompanhei um pouco da pregação dele. E a pregação dele foi muito boa com a dinâmica que ele fez, depois eu até mandei a mensagem para ele. Quantos jovens não foram atingidos pela pregação de manhã pelo sistema cancional de comunicação? Por isso que vale a pena. Nós não nos cansamos de pedir a sua ajuda, de pedir a sua colaboração para que nós nos mantenhamos no ar mesmo e cheguemos a tantos lugares, a tantas pessoas, tantos países, né, pela internet e tantas pessoas sejam atingidas pela evangelização, pela palavra de Deus. Então, Deus abençoe mesmo e Deus espague por tudo que você faz por esta obra de Deus. Então, vamos pegar a palavra de Deus? Enquanto você busca na sua Bíblia Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a... De 10 a 18. A 18. De 10 a 18, você pega a sua Bíblia e nós vamos cantar preparando o seu coração para receber a palavra de Deus com alegria, com vontade de fazer deste dia um dia feliz. Vamos juntos. Vem, vem, vem Espírito Santo Eu somo a minha vida Quero renascer Vamos juntos. Vem, vem, vem Espírito Santo Eu somo a minha vida Quero renascer Quero abandonar-me em Teu amor Encharcar-me em Teu cio, Senhor Derrubar as barreiras em meu coração Quero abandonar-me em Teu amor Encharcar-me em Teu cio, Senhor Derrubar as barreiras Em meu coração Vem suave agora Vem, vem, vem Vem, vem, vem Espírito Santo Transforma a minha vida Quero renascer Vem, vem, vem Vem, vem, vem Espírito Santo Transforma a minha vida Quero renascer Nós queremos já Dar abertura do nosso coração A graça de Deus Que nós acabamos de pedir Ao Espírito Santo de Deus Preparando o nosso coração A palavra de Deus Preparando o nosso coração Aquilo que vamos Experienciar neste momento Espírito Santo de Deus Vem sobre nós Nesta manhã Nesta hora Espírito Santo de Deus Vem sobre a nossa mente Vem sobre os nossos pensamentos Vem sobre todo o nosso ser Espírito Santo de Deus Age em nós Age sobre aqueles Que estão nos acompanhando Dando esta sintonia Com a palavra de Deus Esta profundidade Que nenhuma ação do mal Nos atrapalhe De viver este momento de graça Que nenhuma ação do mal Nos atrapalhe De viver esta profundidade Com a sua palavra Esse dia em que nós Celebramos o batismo Do Senhor Esse dia em que nós Fazemos referência também O dia do nosso batismo Nós pedimos Senhor Envia sobre nós Uma porção redobrada Da tua graça Do teu Espírito Envia sobre nós Senhor Uma porção redobrada Da tua presença Senhor Para que possamos Corresponder cada dia mais Para que possamos Ser testemunhas Senhor Da sua presença Do seu amor Da sua misericórdia No mundo de hoje Espírito Santo de Deus Vem sobre nós Sobre a nossa vida Dá-nos a graça Espírito Santo Dá-nos a graça Espírito Santo Vem sobre todo o nosso ser Espírito Santo Pelo sinal da Santa Cruz E vai nos Deus nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Efésios capítulo 6 Do versículo 10 ao 18 Que diz assim Enfim Fortalecei-vos no Senhor No poder de sua força Revesti-vos da armadura de Deus Para que possais resistir Às ciladas do diabo Pois a nossa luta Não é contra o sangue e a carne Mas contra os principados As potestades Os dominadores deste mundo tenebroso Os espíritos malignos Espalhados pelo espaço Por isso Protegei-vos com a armadura de Deus Afim de que possais resistir No dia mau E assim Empregando todos os meios Continueis firmes Ficai, pois, de prontidão Tendo a verdade como cinturão A justiça como coraça E os pés calçados com o zelo E anunciar a boa nova da paz Em todas as circunstâncias Empunhai o escudo da fé Com o qual podereis apagar Todas as flechas incendiadas Do maligno Enfim Ponde o capacete da salvação Empunhai a espada do Espírito Que é a palavra de Deus Com toda sorte de preces e súplicas Orai constantemente no Espírito Prestai vigilante atenção neste ponto Intercedendo por todos os santos Palavra do Senhor Graças a Deus Hoje nós, como eu disse Na oração Celebramos o batismo do Senhor E assim como já vamos ouvir Na liturgia de hoje Na missa que vamos participar Sobre a importância do batismo O batismo do Senhor Também fazemos referência Ao nosso batismo Gostaria de começar dizendo, irmãos Antes de falar do combate espiritual Fazendo referência um pouco Ao nosso batismo Nosso batismo sacramental Meramente agradecer a Deus Pelo fato de nós Pertencemos à igreja Pertencemos a esta igreja A igreja católica Fundada na rocha que é Cristo Você já pensou que Você faz parte desta igreja A igreja que foi Fundada na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo Essa igreja que passa Por tantas provações Mas a própria palavra de Deus Diz que as Portas do inferno Não prevalecerão sobre ela Sobre a igreja A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo Esta igreja Que ama tanto os seus filhos Os seus filhos Ela oferece aquilo Que tem de melhor Oferece a graça de Deus Já para o filho recém-nascido Por isso que a igreja Pede para batizar Batizar já as crianças Recém-nascidas Porque entendemos que Nascemos com Herdamos este pecado O pecado original Dos nossos primeiros pais E precisamos da graça de Deus Precisamos do batismo Para o perdão Desse pecado Precisamos do batismo Para esta libertação Para sermos incorporados No Cristo Jesus Nos tornamos Estes filhos da igreja E aí sim Nascemos para a graça de Deus A partir do batismo Por isso que já recém-nascido A igreja pede Que batize A criança Para que ela se torne Um membro Vivo da igreja Seja incorporado Na graça de Deus O batismo É incorporado Ao Cristo Torna-se membro Do seu corpo vivo Batizado no Cristo O neófito É mergulhado nele Entra nele Olha que forte O neófito É mergulhado nele Em quem? No Cristo Entra nele O batismo Marcou com o seu selo Com o seu caráter Nós somos marcado Somos selado Realidade misteriosa Impressa na inteligência E que realiza nele Esta semelhança Com o Cristo O efeito essencial Do batismo É aquele para o qual O batismo foi instituído Ou seja Gerar os homens Para a vida espiritual Segundo São Tomás de Aquino O efeito essencial Do batismo É aquele para o qual O batismo foi instituído Ou seja Gerar os homens Para a vida espiritual Isso quer dizer então Que nós somos chamados A viver uma vida espiritual A partir do nosso batismo O efeito essencial Do batismo É aquele para o qual O batismo foi instituído Gerar os homens Gerar os homens para a vida espiritual Então nós somos chamados A viver essa vida espiritual A partir do nosso batismo Você foi incorporado A Cristo Jesus Sua vida não mais te pertence A nossa vida Não mais nos pertence A partir do nosso batismo Pois nós recebemos Lógico Os outros sacramentos Na igreja Sagrada Eucaristia Comunhão Pois o Crisma Aqueles que Casaram o sacramento Do matrimônio Eu sacramento Da ordem Porque sou sacerdote Diácono e depois sacerdote Mas veja Nós somos chamados Como diz aqui A viver esta vida espiritual Gerar os homens Para uma vida espiritual E se somos chamados A viver uma vida espiritual Cremos que começa aí Um combate espiritual Na nossa vida Já a partir do nosso batismo Você irmão Irmã Cada um de nós Que estamos aqui Meditando a palavra de Deus Essa palavra de Efésios Precisamos tomar consciência De que a nossa vida É um combate espiritual A nossa vida É um combate espiritual Você como cristão Você é um combatente E o que um combatente faz? Ele vai para a guerra O combatente Ele não descansa Ele está sempre lutando Sempre batalhando Mesmo que às vezes Se machuque Mesmo que às vezes Caia Ele se levanta Ele não desiste de lutar O verdadeiro guerreiro O verdadeiro combatente Ele não desiste de lutar Se você gosta de assistir film Gosta de assistir séries Como eu gosto O verdadeiro guerreiro O verdadeiro combatente Ele vai até o fim Ele não volta atrás Da sua missão Ele vai até o fim Mesmo que se machuque Mesmo que às vezes Perca uma mão Perca um dedo Perca uma perna Ele vai se arrastando Ele vai até o fim Nós somos combatentes Na vida espiritual Somos chamados a ser guerreiros Na vida espiritual Só que nós precisamos Cada vez mais No mundo de hoje Entender que A guerra é real A guerra existe Mas é uma guerra em mãos Ficando o Papa Falando mal Falando que o Papa É besta A besta do Apocalipse O demônio Seu batismo Sacramental Mas peça no dia Também que você Teve a graça Do encontro pessoal Com Deus Encontro pessoal Com Cristo Aquele encontro pessoal Que mudou a sua vida Que mudou o sentido De você Participar da Santa Missa Não é verdade? Se nós Fossemos aqui Perguntar para todos Que estão aqui Na bancada Os irmãos que estão Aqui atrás das câmeras Trabalhando Da comunidade Talvez eu sei Que esteja acompanhando A partir do encontro Pessoal com Cristo A nossa vida mudou Nossa vida Nosso jeito De ler a palavra Nós não tínhamos Nem contato com a palavra Mas aquele gosto De ler a palavra Dois, três capítulos Por dia Ler o catecismo da igreja Eu lembro que Eu li todo o catecismo Da igreja Naquele ano 2003 Todo o catecismo Na igreja E a palavra de Deus Também era a Bíblia Da Ave Maria Então devorei A Bíblia Da Ave Maria Durante aquele tempo Por quê? Porque era esse desejo De conhecer De mergulhar Na palavra de Deus Um desejo de evangelizar De falar de Deus Para as pessoas Querer que a nossa família Todas se convertesse Mudasse de vida Como nós Tínhamos experimentado Mas também A partir dali Começou Uma batalha espiritual Porque você imagina Como esses jovens Quiseram a experiência Aqui Nesse final de semana E ontem O padre Fabrício Prisou muito Na humilha Da missa De encerramento Você acha Que o inimigo Está feliz Com esses jovens Que deixaram A vida errada Que decidiram Viver uma vida nova A partir deste encontro De final de semana Você acha Que o inimigo Está feliz Com a sua decisão De ser de Deus Com a minha decisão Com a decisão Dos meus irmãos Que estão aqui É lógico É lógico que não É lógico que ele vai Tentar de várias formas Nos atrapalhar É lógico que ele vai Tentar nos atrapalhar Não está feliz Por isso que Diz aqui a palavra Fortalecei-vos no Senhor No poder da sua força Revesti-vos Revesti-vos da armadura De Deus Para que possais resistir Às ciladas Do demônio Pois a nossa luta Não é contra O sangue e a carne Mas contra os principados As potestades Os dominadores De mundo tenebroso Os espíritos malignos Espalhados pelo espaço Ontem falei Nas três missas Que celebrei Que nós paramos De falar Da nossa luta espiritual Do nosso combate Paramos de falar Do céu e do inferno E parece que está tudo normal Entramos também No relativismo do mundo Se relativiza tudo Não Nós precisamos também Ter consciência Irmão Tomar consciência Nossa luta Não é humana É espiritual E vai ficar Cada vez mais difícil O inimigo Não está feliz Com a sua entrega A Deus Ele não quer Pessoas Fervorosas Pessoas fervorosas Mesmo Pessoas de Deus Pessoas decididas Ele quer pessoas Mais ou menos Cheguei hoje lá No camarim Estava lá Adriana Adriana Como está Uma frase em italiano Ela é bene Bene Benissimo Pio meno Mais ou menos As pessoas Querem que você fique Viva no mais ou menos No piu meno Como se fala em italiano Que viva no mais ou menos Que seja uma pessoa morna Que vá na igreja De vez em quando Ah eu vou na missa Uma vez por mês Já está bom Depois quando der certo Eu procuro o padre Confesso que eu não fui A missa os domingos E está bom A palavra de Deus Já não é mais importante Porque agora Eu tenho outras prioridades Então eu não vou mais Nem fazer um estudo bíblico Da palavra Eu não vou mais meditar a palavra Porque eu tenho agora Outras prioridades Eu falei das séries Que a gente Às vezes gosta de assistir Mas eu não posso trocar O tempo que eu tenho Da minha oração Do meu estudo bíblico Por um filme Por uma série Ou por uma Outra coisa Não Eu preciso priorizar Algumas coisas Na minha vida Porque o inimigo Não quer você Fervoroso O inimigo Não quer você Uma pessoa de Deus E a palavra Mas a palavra de Deus Diz que o morno O que vai acontecer Com o morno? Ele vai vomitar Mas é Nessa luta Nessa busca por Deus É que nós vamos resistir Ele não quer Ele quem o inimigo Pessoas adoradores Nós estamos deixando De adorar a Deus Mas o combate espiritual Nós vamos nos fortalecer Como guerreiros Vamos nos fortalecer Como combatentes Irmãos Nós vamos nos fortalecer Como? Na oração Nós vamos nos fortalecer Como? Na adoração Dobrando os joelhos Diante daquele que é Diante do grande rei Daquele para o qual um dia Nós entregamos a nossa vida É diante dele Que nós nos fortalecemos É buscando forças Nele que nós nos fortalecemos Você tem ido A sua igreja Adorar nosso Senhor Tem chegado um pouquinho Antes na Santa Missa Para fazer a sua prece Ali a sua adoração O melhor Como você tem se comportado Dentro da igreja Quando você chega Para a missa Porque nós Às vezes nos comportamos Dentro da igreja Como se nós tivéssemos Um salão de festa Conversamos Falamos com a pessoa Que está do lado Falamos de sei lá O que está falando Se está falando mal Se está falando Mesmo que esteja falando bem Dentro da igreja É um lugar santo É um lugar sagrado É um lugar da adoração É onde nosso Senhor Está ali no sacrário Para ser o que? Adorado Só que o inimigo Não quer Adoração O inimigo sabe Que se você se prostrar Diante do Senhor Se você dobrar os joelhos Diante do Senhor Ele vai ser derrotado Vai ser derrotado Na sua vida Vai ser derrotado Na família Ele vai ser derrotado No trabalho Porque você está Se dobrando o joelho Diante daquele que é Diante do Rei dos Reis Diante do Senhor dos Senhores E nós nos fortalecemos Na adoração Mas Ele não quer adoradores Temos nos enfraquecidos Temos nos Ficado Ficado Mouros Amolecidos Desanimados Porque não temos Voltados mais para Deus Por isso Protegei-vos Com a armadura de Deus Para que possais Resistir no dia mal E assim Empregando todos os meios Empregando todos os meios Continueis firmes Quais são os meios? Esses que eu estou falando A palavra de Deus A adoração Você acha que o inimigo Vai ficar feliz Se você andar com o terço Na mão Rezando o terço A Virgem Maria Aquela que esmagou A cabeça da serpente Ele odeia a Virgem Maria Se você for participar Às vezes De algum momento De libertação E quando você Apresenta uma imagem Da Virgem Maria Você fala o nome Da Virgem Maria O inimigo treme Ele odeia a Virgem Maria Você acha que ele Vai ficar feliz Se você rezar o terço Todos os dias? Se você convidar A sua família Para rezar o terço Todos os dias Mesmo que eles não queiram Talvez Mas se você começar A rezar o terço Pelos seus Pelos da sua casa O combate espiritual Vai acontecer Vai vir o sono Você não vai ter tempo Ah, mas eu não consigo Para, eu não tenho tempo Antigamente eu rezava Quatro terços por dia Agora eu não consigo rezar um É o combate espiritual Que nós estamos vivendo Mas precisa combater Precisa retomar novamente Precisa combater Para que você Novamente se fortaleça Você percebeu Que você enfraqueceu? Você está fraco Dentro da sua casa? Você está fraco Mais no seu trabalho? Que você Que nós Às vezes Concordamos já Com as coisas do mundo? Que nós já não somos Mais aqueles Que nós éramos Quando nós mudamos de vida Desejosos De ser fervorosos De ler mais a palavra Estou falando aqui De ser bitolado Não Pelo contrário Ultimamente eu estou lendo Alguns livros Estou lendo filosofia Também Psicologia Porque eu gosto Também Estou lendo Ontem eu falei Que estava lendo Quatro livros Nossa senhora Que veio me buscar Para a missa Quatro padres É quatro livros Estou falando de ser bitolado Estou falando de ser De retomar De retomar aquilo que é próprio Nosso Porque se Deus Deus mora em nós Pelo sacramento do batismo Ele nos marcou com o seu selo Ele faz morada em nós O Espírito Santo está em nós Irmãos Mas eu preciso cultivar Um relacionamento com Ele Você que namora Vocês que são casados Estão aqui São os três que estão aqui Estão casados Como que se cultiva Um relacionamento Como que cria intimidade Cria intimidade Conversando Convivendo Partilhando Partilhando Como é que vai criar Relacionamento com Deus Se não se conversa Se não se partilha Padre Meu marido Meu marido Só vai saber de mim Se eu falar com ele Sim Se eu contar Ele só vai saber O que eu de fato gosto Aquilo que é bom para mim Que vai me fazer bem Se eu partilhar com ele Sim Tem uma piadinha Que é muito interessante Que fala que a vida inteira A mulher comia A coxa do frango E o senhor comia O peito do frango Porque ele achava Que a mulher gostava Da coxa do frango E a mulher achava Que o marido gostava Do peito do frango No final Nos últimos anos Da vida dele Depois de 50 anos Eles resolveram trocar E descobriram Que a vida inteira Eles passaram Um comendo O que não gostava Por causa do outro Porque não se conheciam Não tinham conversado Não partilhavam Não partilharam O que de fato O que gostava Era da outra parte Então às vezes Coisas pequenas da vida Coisas pequenas do dia a dia É preciso partilhar Falar Mas eu queria dizer Eu queria dizer Nesse sentido Adriana Do relacionamento Porque às vezes Nós falamos assim Eu não preciso falar Para Deus Porque o Espírito Santo Já mora em mim Já está comigo A graça de Deus está Cristo está comigo Por que eu tenho que falar Das minhas coisas Por que eu tenho que falar Para Deus É a mesma coisa De um relacionamento Se cria intimidade Partilhando Vivendo Falando É a mesma coisa Com Deus Nós criamos intimidade Falando para Deus Convivendo Rezando Buscando Na palavra Na Eucaristia Na oração Falando para Ele Olha É assim Eu estou assim Eu preciso Eu preciso da tua graça Eu preciso me fortalecer Como diz aqui a palavra Empregando todos os meios Para continuar firme Depois vai dando outras dicas Aqui tem esse livro Do combate espiritual Que eu achei muito interessante Uma parte Que diz assim Vou ler E achei interessante Porque Quando ele fala Dos truques usados Pelo demônio Contra aqueles Que reconhecem A servidão Em que se encontram E dela querem livrar-se Porque os bons propósitos Nem sempre dão resultados Olha o que que diz Os que tem consciência Do estado de pecado Em que vive E deseja abandoná-lo São muitas vezes Enganados E vencidos Pelo demônio Por pensamentos Como esse Depois Depois Amanhã Amanhã Primeiro Eu vou resolver Este assunto Para então De poder Dedicar-me com mais Calma A vida espiritual Primeiro Eu vou resolver isso Vou resolver aquilo Nós não temos mais tempo Para nada Eu tenho que resolver Essas coisas Eu tenho que fazer isso Eu tenho que fazer aquilo A nossa vida de paz Também Não estou falando para vocês E falando É a sua vida A sua família Não Nós também Sempre estamos cheios De coisas E se eu não priorizar A minha vida espiritual Eu deixo até De fazer aquilo Que é próprio Rezar a liturgia das horas Depois Depois tem que buscar o sacerdote Confessar Olha Deixei de rezar a liturgia das horas Aquilo que era próprio Próprio da minha vida Daquilo que eu assumi No dia que eu fui ordenado São muitos Os que caíram E caem nesse truque A causa está na nossa Negligência e descuido Pois o que diz respeito A nossa salvação E a honra de Deus Deve ser executado Com prontidão Prontidão E sentido de urgência Agora Agora Por que depois? Hoje? Hoje? Por que amanhã? Ainda que Deus me conceda O amanhã Ou depois É por acaso O caminho de salvação Querer aumentar as feridas E as desordes Antes de buscar a cura? Mesmo que Deus nos dê o amanhã É Por acaso O caminho de salvação Querer aumentar as feridas E as desordes Antes de buscar a cura? Não deixar para amanhã O que a gente pode começar a fazer hoje Não Deixar para não É agora É agora É hoje É hoje que nós precisamos retomar Irmãos Retomar a nossa vida com Deus É hoje que nós precisamos tomar consciência De que a luta que você vive Dentro da sua casa Não é uma luta contra o seu esposo Diretamente falando É uma luta espiritual A luta que você vive No seu grupo de oração Não é uma luta contra pessoas Do grupo de oração É também uma luta espiritual A luta lá na intercessão No seu grupo de oração A preguiça de não ir mais Para o grupo de oração Para ir Você que é intercessora Ou está no outro ministério Do grupo de oração Essa luta Ela é espiritual Você precisa lutar mesmo E ir contra a correnteza Porque os grupos de oração Estão às vezes esfriando Porque nós não estamos Combatendo mais As pessoas não estão mais Com dedicação para servir Na igreja Como catequistas Como ministro da Sagrada Extraordinário Da Sagrada Eucaristia E tantos outros serviços Na igreja Porque nós não estamos Combatendo mais Imagina um catequista Um bom catequista Que vai lá ensinar As crianças E vai ensinar Os mandamentos Da lei de Deus Ensinar para as crianças A doutrina da igreja Você acha que o inimigo Está feliz com isso? Não está É também Combate espiritual Entenda que você Que serve a Deus Seja na pastoral da saúde Seja na pastoral da saúde Vai levar comunhão Aos doentes Vai levar uma palavra Amiga aos doentes Pastoral da criança Tantas realidades Serviços da igreja Tudo isso É combate espiritual Entender que É nosso cansaço As nossas dores Às vezes As nossas doenças Não que tudo Seja espiritual Mas também É um combate espiritual Precisamos entender Que o inimigo Não quer que nós Estejamos na igreja Até mesmo As dúvidas Que existem Às vezes Com relação à igreja Busque Busque conhecimento Busque os documentos Da igreja Busque um sacerdote Para esclarecer Essas dúvidas Mas saiba Que também O inimigo Quer te atrapalhar Quer colocar Dúvidas no seu coração Nós estamos Neste combate Mas o Senhor Quer nos fortalecer Quer nos fortalecer Como? Quer nos fortalecer Pela oração Hoje é dia De tomar consciência Disso Talvez hoje É dia De voltar Para a igreja Talvez seja Afastado Afastado Por dois Três Quatro Anos Não sei Às vezes Nós recebemos Ali confissão Às vezes De pessoas Que estão Quinze anos Há quinze anos Sem uma confissão Que estavam Às vezes Numa outra Denominação Às vezes Evangélica Estão voltando Para a igreja Talvez hoje Seja o dia De você tomar Consciência Eu deixei Porque eu não aprendi Eu não entendi Que era um combate Talvez A situação da droga Do seu filho Que tem te atrapalhado E você até mesmo Se revoltou Com Deus Mas eu estou servindo Tanto a Deus E meu filho Continua nas drogas Veja Veja Você está No combate E no combate Espiritual Aguenta firme Não desista Não desista De lutar Porque os verdadeiros Guerreiros Vão até o fim E Deus vai te dar A vitória À medida que você Aguentar firme Em todas as circunstâncias Empunhai o escudo Da fé Com o qual Podereis apagar Todas as flechas Desendeadas Do maligno Em todas Como diz o padre Jonas Em todas as circunstâncias Em todas as circunstâncias Tem uma outra palavra De Joel Capítulo 2 Diz assim Mesmo enfermo Eu sou Guerreiro Estando bem Nós somos guerreiros Estando enfermo Nós somos guerreiros Estando mais ou menos Somos guerreiros Sim Vamos lutar Vamos seguir em frente Eu vou combater Vou combater intercedendo Vou combater Lá na pastoral Vou combater Você como casado Vou combater como jovem Vou combater como sacerdote Eu não vou voltar atrás Porque não dá para regredir não Irmão Não dá para voltar atrás O Senhor um dia Nos deu essa graça De recebermos o batismo Um dia o Senhor Nos deu essa graça De E se recebendo o batismo Somos chamados A ser testemunha no mundo Neste mundo Onde oferece Caminhos demais Com toda a sorte De preces e súplicas Orai constantemente No espírito Eu falei Da palavra Falei da oração Do terço Da adoração E a palavra ainda fala De orar constantemente No espírito Nós deixamos também De buscar o espírito santo Nós deixamos de ter intimidade Com o espírito santo Como está a sua intimidade Com o espírito santo? Você tem orado Constantemente no espírito? Você tem buscado A intimidade Com este amigo Da nossa alma Que é o espírito santo? O dia do nosso batismo Nós recebemos Os dons do espírito santo Começou O espírito santo Começou a fazer Morada em nós Nosso coração Nossa vida E nós somos chamados A cultivar esse relacionamento Com o espírito santo Orar constantemente No espírito Que é cultivar Uma intimidade Com essa graça De Deus Cultivar uma intimidade Com o espírito santo De Deus Como está a sua vida? Como está a sua vida De oração? Como está a sua intimidade Com Deus? Um Deus vivo Um Deus que se manifesta Na nossa vida Um Deus que nos ama Um Deus que um dia Deus deu-nos a graça De nós recebermos Os sacramentos Porque nos ama Porque te ama E porque te ama Nos dá todos os meios Para que nós possamos Seguir em frente Hoje é dia De nós levantarmos A cabeça Olhar para frente E como guerreiros Nos fortalecer Eu vou continuar Combatendo Eu vou seguir em frente Sem voltar atrás Gostaria de fazer Uma pequena oração Que está aqui No meu livro Recomece Deus acredita em você Para que nós Possamos Este momento Deixar com que A graça de Deus Se manifeste Na nossa vida Eu escrevi Este livro Recomece Deus acredita em você E aqui eu falo Bastante Do sacramento Do batismo Falam bastante Do Desta graça de Deus Que se manifesta Na nossa vida E pedir que o Senhor Possa Derramar Do seu Espírito Santo Sobre nós Derramar Da sua presença Derramar Do seu amor Da sua graça Senhor Obrigado por tanto Amor derramado Sobre nós Te louvo Te agradeço Por acreditar Acolher Derramar Uma unção De benção Sobre a nossa vida Agora eu tenho a certeza De que não estou Que não estou só Que não estamos só Senhor está Conosco É nosso amigo Advogado Protetor Nosso auxiliador Somos marcados Por ti Senhor Pela tua graça São os templos São os templos Do teu Espírito Precisamos Precisamos de ti Senhor Precisamos de ti Senhor Precisamos da tua graça Da tua presença Do teu poder Precisamos reconhecer Que sozinhos Nós não conseguimos Senhor Mas contigo Senhor Tudo é possível Senhor Venha auxílio Das nossas necessidades Contamos com a tua graça Somos chamados A reconhecer Que o Senhor Esteve presente Em nossa história Sempre olhou Cuidou de nós Sempre esteve Ao nosso lado Nos tomou pela mão Quando não conseguimos Caminhar O Senhor nos ajudou A superar as quedas As perdas As tribulações Agora reconheçamos Senhor Que tudo o que alcançamos Não foi Pelas nossas forças Pelo nosso intelecto Ou força humana Foi o Senhor Foi a tua mão poderosa Que nos guiou Sustentou Que nos colocou De pé novamente Foi a tua graça Senhor Hoje Nós reconheçamos Senhor Eu reconheço Que o Senhor É a presença real É minha vida Que nós portamos A marca de Deus O selo da bênção Somos batizados Filhos amados do Pai Filho querido Tempos do Espírito Santo Obrigado por nos ajudar A reconhecer Que somos únicos No teu coração Que o Senhor Não nos olha Como mais um Mas como um filho amado Eu tenho um lugar No teu coração Nós temos um lugar No teu coração Um lugar No teu olhar Somos Teus filhos Senhor Deus nos ama Obrigado Senhor Queremos assumir A vida nova Este tempo novo Que começa Hoje Começa agora Neste momento Nós não queremos Deixar para amanhã Senhor Queremos agora Começar esse tempo novo Sela Senhor Este momento Senhor Com o teu batismo No Espírito Santo Sela Senhor Este momento Com a tua presença Com a tua graça Assim como disse O livro Senhor Que nós lemos É hoje É agora É este momento Que nós queremos Assumir para nós Este tempo de graça Este tempo novo Este tempo de combate espiritual Mas que nós podemos Contar contigo Com teu Espírito Com a tua presença Senhor Vem sobre nós Jesus E você pode pedir Mesmo a Jesus Nesta manhã Que batize você No Espírito Santo Para que? Para que você possa Ser fortalecido No poder do Senhor Fortalecido Pela graça De Deus A nossa força Vem de Deus Reconheça isso Esse diálogo Que o Padre falou Essa atitude De buscar De conversar De buscar intimidade Com Deus É abrir o coração Agora e dizer Senhor Eu conto com a tua força Eu conto com a tua sabedoria Eu não sei o que falar O que fazer O que decidir Neste momento Tudo dentro de mim Misturado com os meus sentimentos Às vezes Me deixa perdido Me deixa transtornado Mas eu quero contar Senhor Com a tua sabedoria Com a tua graça Com o poder Do teu Espírito Santo Senhor Se no batismo O Senhor Estava gerando em mim A minha vida espiritual Hoje eu peço Uma porção Redobrada Do teu Espírito Santo Sobre cada um de nós Sobre você Que está em casa agora Eu peço Que o Senhor Se derrame Sobre você agora Através do Espírito Santo Que você sinta A força Do seu batismo Sinta que as luzes Do Espírito Santo Iluminam a sua vida Que a força E o poder De Deus É quem te põe em pé E te conduzem Pelo caminho da vida E que a alegria É estar unido a Deus E que este é o momento De falar com Deus Então abra o seu coração E conta pra Deus O que dói aí dentro O que te deixa assim Tão machucado Magoado Triste Ou sem forças O que tem tirado As suas forças Derrama tudo isso No coração Misericordioso De Deus E deixa o Espírito Santo Ir preenchendo Essas lacunas Pela tua boca Você vai proclamando Vai contando a Deus As suas tristezas As suas dores As suas misérias As suas fraquezas Isso tudo vai saindo O Espírito Santo Vai enchendo Vai tomando conta Do teu coração Da tua mente Das tuas lembranças Ele vai curando Purificando Limpando É a hora da graça De Deus Então receba Essa porção Redobrada Do Espírito Santo Receba Receba novamente Esta graça Do seu batismo Abrace Acolha esta graça E diz Senhor Estou colocando agora Para ti tudo O teu coração Tudo isso Que estava dentro de mim Porque eu quero Que dentro de mim Reine a tua presença O teu poder A tua graça Eu quero ser Revestido Pelo teu Espírito Santo Eu quero ser Fortalecido Por ti Pelo teu poder Senhor Revestido Senhor Contra as ciladas Do demônio Revestido Para não cair Nestas ciladas Não me machucar Nestas ciladas Eu quero ter força Para resistir Ao pecado Senhor Protege-me Senhor Com a tua graça E com o teu poder Me põe em prontidão Senhor Para levar o teu amor As pessoas E vá pedindo Vá rezando Vá cantando Reze Abra o teu coração É hora da graça Desclamar isso Desclamar Precisamos fazer A nossa parte Voltar para o Senhor Voltar para o combate E nessa manhã Quando nós estamos Clamando Vamos pedir sobre nós Batiza-me Batiza-me Senhor No teu espírito Pois minha alma sedenta está Batiza-me Senhor No teu espírito Pois minha alma sedenta está Beça Vem Vem Ó água viva Ó água pura Fecunda meu coração Vem Ó água viva Ó água pura Transformar meu coração Ó vem Ó vem Ó água viva Ó água pura Fecunda meu coração Vem Ó água viva Ó água pura Transformar meu coração E essa é a graça Que Deus dá a cada um de nós Então abrace Acolha esta água viva Creia nesta realidade espiritual Que transforma todas as coisas A sua volta Creia, creia Se deixe Se deixe Abençoar por Deus Se deixe Inundar pela graça de Deus E sorria Como disse o Cassiano No início do programa Sorria O demônio tem medo Da nossa alegria Que vem de Deus Desta força Que Deus nos dá Para viver cada dia Pensa que é fácil Não é não Eu passei 20 dias No hospital Com a minha mãe Mas em nenhum momento Eu me entristeci Porque eu confiava em Deus Ah Adriana Que tamanho Que a sua fé Você é da canção nova O pessoal fala Você está da canção nova Você tem fé Eu digo a você A minha fé Do tamanho da sua Mas é a graça De Deus Que nos põe em pé Não importa o tamanho Da sua fé Pode ser pequenininha Como a minha Pequenininha Deus faz Acontecer Na nossa vida Eu gostaria Só de rapidinho Dizer Que eu sinto O Senhor Tirando muita gente Da prostração Do desânimo Nesta manhã Amém Eu confirmo O que você está falando Porque eu sinto mesmo O Senhor Tirando muita gente Dessa prostração Desse desânimo Dizendo que não tem fé Sim O Senhor está te levantando Levantando o seu ânimo Levantando você Como um guerreiro Como um guerreiro Tome posse Dessa verdade Tome posse Dessa graça Se você diz Que a sua fé é pequena Que você não tem força Que você não tem ânimo Para fazer as coisas Eu sei que você não tem Como eu também Muitas vezes não tenho O Cassiano Muitas vezes não tem Sim, claro Mas Eu vou dizer a você Nós confiamos Na graça de Deus E ao acordar A gente reza E pede a graça de Deus Diz bom dia Espírito Santo Como vamos viver Este dia hoje O que vamos fazer Juntos hoje E é assim Que Deus nos põe em pé Nos faz sorrir Para a vida E dizer Vai ser bom Vai ser melhor E foi assim Que nós enfrentamos Cada dia da nossa vida Foi assim Que eu vivi 20 dias No hospital Com a minha mãe E colhi muitas graças Muitas graças De Deus Eu quero que você Colha também Porque é nesse estado Que você está Achando que tudo Está perdido É que a mão poderosa De Deus Traz a transformação Traz a vida nova Para você Então levanta meu irmão Você só precisa dizer Senhor Eis-me aqui Sou teu servo Diga isso Para o Senhor Quero estar contigo Jesus A partir de hoje Todos os dias E coloque na sua vida Seus propósitos De ano novo Quanta gente Com propósito De ano novo Que o seu propósito Seja estar mais com Deus Dar o momento Da sua vida Para a oração Para o encontro Com a palavra Buscar mais Eucaristia Se puder Além do domingo Ir alguns dias Mais na missa Onde tem missa A sua volta Tem Procurar adoração Pelo menos uma vez Na semana A confissão mensal Isso Lavar a sua alma Dos seus pecados Isso mesmo O jejum Ai jejum Não consigo fazer Jejum É uma forma De oração Não é um sacrifício Qualquer É colocar o seu corpo Em oração E te dar condições De enfrentar As coisas Da carne As fraquezas Da carne O jejum Nos fortalece Você está precisando Apenas usar Fazer alguns exercícios Espirituais Para ficar mais forte Não é meu padre São pequenos exercícios Espirituais Que trazem a vitalidade Da fé Que você tanto almeja Assim como Para melhorar a vitalidade Do corpo A gente precisa se exercitar Da fé também Não é isso Micaele? É verdade Tem muita gente Com um propósito novo De vida aí? Muita gente sim Estava exatamente agora Pensando aqui no Facebook Tem mais 150 pessoas Conosco aqui no Facebook Através da nossa página Facebook.com Barra Sorrindo para a Vida CN E eu ficava aqui Enquanto o padre Ia trazendo a meditação Da palavra Eu ficava aqui Me questionando Quantas pessoas aqui Não vou ler Todos os pedidos Porque graças a Deus São muitas pessoas Mas quantas pessoas Pedem padre Por emprego Pedem pela saúde E muitos até também Louvavam a Deus Por estar iniciando o dia Falaram da alegria Do Cassiano De iniciar o dia Com a alegria Com o sapo Com essa bancada E eu pensava Que meditando na palavra Diante dos combates Espirituais Que nós trazemos Quando o padre Trazia a palavra Lá em Efésios 6 Onde nós combatemos Contra as forças espirituais Que estão espalhadas Nos ares E a Adriana foi trazendo Que muitas vezes A gente não quer rezar A gente não tem ânimo Para rezar Mas contamos Com a graça de Deus E você que mandou O seu pedido de oração Para nós Você que confiou a nós A sua oração Nós queremos dizer a você Que confie no Senhor Coloque-se diante Da presença de Deus E confie que o Senhor Tudo pode fazer Porque nós contamos Com a graça É com a graça de Deus Nós não somos nada Somos miseráveis Mas contamos com a graça de Deus Então o seu pedido está aqui Um abraço Para todos vocês Que estão conosco Lá no Mato Grosso do Sul Na Paraíba Na Bahia Minas Gerais É muita gente Mandando o seu pedido de oração E eu aproveito para falar Uma pessoa que comentou Que ele é porta a porta Ele está lá na Paraíba Eu perdi aqui o seu comentário Mas você está na Paraíba Você é porta a porta E que bonita ação Ele falou Eu sou na Paraíba No interior da Paraíba Montei uma logia Canção Nova Na minha casa Sou porta a porta E a minha forma De ajudar a Canção Nova Então o nosso Deus lhe pague Obrigada por ser Família Canção Nova Conosco E eu quero convidar A família Canção Nova A pegar a sua cartinha Que já chegou em casa Olha, eu estava até conversando Com o Cassiano aqui O sapo deve lembrar Desses tempos, né? Que a carta da Canção Nova Do Padre Jonas Abib Ia todo mês Para a casa dos nossos sócios Era mimeografada Era mimeografada Alguém lembra do mimeógrafo? Ah, eu lembro Era datilografado Numa folha Parecendo um carbono E depois a gente Era na minha época de escola Nossa, época de escola Aqui em Castilha Paulista Agora a cartinha Do Padre Jonas Vai para você também Olha, não está indo A revista A revista está online, né? Mas você recebe A carta do Padre Jonas Na sua casa Olha que lindo Igual o tempo antigo Uma canção nova começou Na simplicidade Isso mesmo Nessa cartinha Você também recebe Aqui O seu boleto bancário Está juntinho Vou colocar aqui, ó Juntinho O seu boleto bancário E olha que legal Nessa carta de janeiro Vou virar aqui Para você ver A agenda Com todos os eventos Do ano Para quê? Para que você possa Se programar E vir para a canção nova Qual acampamento Você vai vir Para a canção nova Em que tempo Deste ano Ao longo do ano todo Tem que ir se planejando Para poder estar aqui Visitar o santuário Do Pai das Misericórdias Participar de um acampamento De oração Talvez nas suas férias Ou numa semana De feriado prolongado Que você possa estar Aqui na canção nova E dar esse tempo Para Deus na sua vida Então pegue a sua cartinha De sócio E guarde Não jogue fora não Olha aqui Marque, guarde Coloque num lugar Onde você vai se agendar E vai fazer o seu planejamento Para estar aqui na canção nova Uma, duas, três, quatro, cinco Sei lá quantas vezes Você puder estar aqui com a gente Tá jóia? Olha que legal E não se esqueça Do seu boleto bancário Para que você possa ajudar A canção nova A levar toda essa programação Evangelizadora Até a sua casa Mas melhor do que receber É estar também aqui com a gente Por isso está indo a agenda Dos eventos aqui na canção nova Do acampamento Que você pode vir participar conosco Tem a questão da promoção Família canção nova Você já adquiriu O mix de produtos Do mês de dezembro? Com certeza Com certeza já Então hoje É o último dia Para você cadastrar Seu cupom no site Família canção nova .com É, para gerar O seu O seu número de sorteio Para você participar Do sorteio Você precisa cadastrar O seu cupom Esqueceu dessa última etapa? Não Então corre Hoje é o dia Para você fazer isso Tá bom? Então dia 15 de janeiro Será o último sorteio E dessa vez Serão quatro contemplados Quem sabe você não é um desses Para estar aqui com a gente Hein? E ganhar muitos prêmios Da canção nova Também tem os produtos do Padre Léo Olha só Até amanhã Olha só O céu é para quem sonha grande Especial Padre Léo Todos os produtos do Padre Léo Com 30% de desconto Lá no Davi Departamento de Audiovisuais Ou pela nossa loja Então confira Então confira as promoções Você que ama o Padre Léo Como eu amo o Padre Léo As palestras dele Que eu estou ouvindo Parece que foi ontem Mas e a campanha Padre? Nossa campanha Chegamos a quanto Nesse mês de janeiro? Um mês difícil Não é? Difícil Início de ano Mas nós já chegamos Aos 21% Nosso projeto da Emi Almas Faltam nos 79% E nós agradecemos Você que já contribuiu Já fez a sua contribuição Hoje é dia 8 Caminhamos bem até agora Né Padre? 21% Graças a Deus Faltam aí 79% Contamos com a sua ajuda Tudo que nós falamos No início Aqui do programa Nós repetimos agora Para que a gente possa continuar Levando a palavra Evangelizando A gente precisa de você O bonito Adriana É que eu estava de férias O melhor Fui para casa no Natal E as pessoas Elas vibram com a Canção Nova Querem ajudar Queriam que chegassem Chegassem ao 100% Graças a Deus Chegamos aos 92% No final do ano Não conseguimos chegar ao 100% Mas graças a você Que ajudou Que nos ajudou Mas não é só uma questão de vibrar A gente precisa fazer A nossa parte A gente reza Mas também trabalha Como nós aqui na Canção Nova Então que você possa fazer A sua parte Ajudar Quando nós estávamos aqui Também rezando E lendo ali os testemunhos Me vinha no coração Que o combate espiritual Também que nós travamos É contra as obras do mal Que vai com relação a campanha Mas hoje nós trazemos Um combate espiritual grande Também com relação A questão do desânimo Da depressão De tantas realidades E nós precisamos Combater nesse sentido Por isso que as pessoas Foram tocadas ali Pela alegria do Cassiano Do Sapo E tal Porque hoje também O inimigo tem trabalhado Muito nessa questão A Canção Nova existe Para levar a palavra Para levar Alegria Para levar O Evangelho vivo E vivido As pessoas E com a sua ajuda Nós chegamos A tantos lugares A Canção Nova Tem chegado A lares A pessoas que às vezes Se sentem sozinhas Às vezes vivem sozinhas E se sentem sozinhas Eu recebi um testemunho De uma pessoa Que dizia assim Que ela assistia Outros canais Ouvia outras rádios E quando ela encontrou A Canção Nova A vida dela mudou Porque ela se sentia Solitária Sozinha Abandonada na sua casa Vivia costurando Num porão E aí ela descobriu Que ela podia ter Uma vida nova Em Cristo E hoje ela engajada Na igreja Trabalha Tem uma vida Reviveu Renasceu em Cristo Não é lindo isso Mas isso é a graça Da evangelização Como é que Jesus Chegou até ela Lá escondida Na casa dela Lá tão sozinha Se sentindo abandonada Foi porque Você nos ajudou E a Canção Nova Pôde levar o sinal Da TV até a casa dela E por acaso Ela sintonizou a rádio Descobriu que também Tinha televisão Buscou a TV E passou a ter Uma vida nova Porque descobriu isso Eu já visitei lugares Longe Desse nosso Brasil Que é imenso Onde as pessoas Não tinham condições De ter acesso Até mesmo Não tinham condições De ir à igreja E a igreja vai até elas E a igreja foi até elas Através da Canção Nova De pessoas que A senhora veio ao encontro Foi eu e o Cleto Nós fomos numa missão Nas comunidades ribeirinhas Nós fomos de barco Imagina eu e o Cleto O Cleto Aquelas doideiras dele Nós fomos de barco Ao encontro Quando andamos Uma hora e meia De barco Para conseguir chegar Até o local Era uma vila flutuante A vila construída Em cima Esse mesmo Do rio E lá nós chegamos A senhora veio Fomos almoçar No restaurante E a senhora veio ao encontro A senhora A cozinheira Que o esposo dela Tinha sido curado Pela programação Pelo terço da misericórdia O terço mariano E ela veio chorando A agradecer Lá naquele local Onde a energia É com o gerador E aí eu só com o esposo Estava pescando Ele não estava lá Só estava a senhora E eu fiquei pensando Até onde nós chegamos Até onde a graça De Deus chega Por isso que quando nós falamos Aqui nós não falamos De coisa fictícia Não falamos de história Nós falamos de vida Falamos de coisas reais Você ajuda Uma obra de Deus Que leva a palavra de Deus A pessoas E que tem transformado vida Como transformou Tanto de tantos jovens Nesse final de semana De tantas pessoas Então que você Abra o seu coração Para ajudar Não simplesmente Porque pedimos Tenha certeza Vidas estão sendo transformadas Casais estão sendo transformados Por este meio De comunicação Deus abençoe a sua ajuda Deus espaga Por tudo que você faz Pela canção nova Pelos produtos que você vende É um combate também Imagina você Que é porta a porta Ir atrás das pessoas Bater nas portas das pessoas Oferecer os produtos Às vezes é acolhido Às vezes não é acolhido Levando alimento sólido Levando alimento sólido Então como a gente falou Do Padre Léo A gente fala do porta a porta Porque a gente precisa Alimentar a nossa fé E nessa palavra Nos fala Da necessidade De nós alimentarmos A nossa fé Estarmos com a palavra de Deus Rezarmos Termos fontes de oração Diversas formas Então é importante Que você leve a palavra de Deus Às pessoas De várias maneiras A Micaela tem lá Uma dica pra nós Não tem Micaela? Isso exatamente Adriana Eu gostaria de falar Pra você que está em casa Estou sem produtos Aqui à minha frente Adriana Tô aqui com o livro do Padre Também Recomece Um alerta Na nossa loja online Loja.cancionava.com Ou também no call center 3186-260012 3186-2600 Estamos com 50% de desconto Nosso saudão pela evangelização Você pode adquirir os seus produtos O seu produto Ou os seus produtos Ajudar na evangelização E também se beneficiar Com a palavra de Deus Coisa boa A gente chega ao fim Do sorrindo pra vida Mas a nossa vida Está só começando Porque com essa palavra Nós vamos hoje Semear as realidades À nossa volta Vamos cantar Vamos louvar Com a graça de Deus Com essa alegria Sorrir pra vida Dá um sorrisão gente Vai Quero abandonar-me Em teu amor Encharcar-me Em teu cio Senhor Derrubar as barreiras Em meu coração Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play